Gente, agora nós vamos pra parte mais triste do programa, que é encerrar o Alerta Amazonas. Vem pra cá, gente, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, Tommy Gretchen. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Gente, quero agradecer a cada um de vocês pela forma como vocês me receberam. A gente estava aqui no YouTube no intervalo e a gente viu que foi bastante positivo o programa de hoje. Graças a Deus que substituir o Siqueira não é fácil, mano. Substituir o Siqueira não é fácil. Quero agradecer a toda a direção da TV Acrítica pela confiança, pela oportunidade. Espero que eu tenha saído bem. Eu fui bem? Foi ótimo. Foi bom? Foi ótimo. Gente, obrigado, de verdade. A gente está aqui pra ajudar o time da TV Acrítica no que for necessário, né? E, claro, estamos orando pela recuperação do nosso Siqueira Júnior. Muito obrigado, sexta-feira eu conversei com ele. Nossa, muito obrigado pela confiança, Siqueira, e por todas as palavras que você me disse naquela sexta-feira. Grande abraço a você, grande abraço a você que nos prestigiou. Uma salva de palmas. Tá certo? Não é pra mim. É pra Deus. Tá certo? Que palma a Deus tem que ser melhor. Tem que ser melhor, então. Aê! Um abraço pra minha querida Tefé, pra minha mãe, pro meu pai que está me assistindo pelo YouTube. Aê! Obrigado, gente. Tefé venceu, hein? Tefé venceu, é isso aí. Vai pagar o lance hoje, né? Não. Aí não, 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 não. Agora vem pra cá, vamos receber a nossa Nayandra Amorim. Cadê? Vem pra cá. Aê, eu rio demais no Brasil. Aê! Aê, Nayandra. Muito boa noite pra você, minha amiga. Muito boa noite pra você, Luiz. E olha, quero dizer que estou muito orgulhosa da sua estreia em Rede Nacional, da sua estreia no Alerta Amazonas. Muito feliz de te ver crescendo aqui na casa. E olha, toda vez que um colega nosso estreia assim, tão brilhantemente como você estreou hoje, todo mundo fica muito orgulhoso, enrola chororô pra um lado, enrola emoção pro outro. Olha, você está de parabéns. Eu tenho certeza que o Siqueira, onde quer que ele esteja nesse momento, não sei se ele já voltou de São Paulo, não sei ainda, não tenho ainda essa informação, mas eu tenho certeza que ele está muito orgulhoso. Você o substituiu muito bem, está aí a resposta do público, a gente sente pela resposta do público e a gente sabe disso porque você é um rapaz de coração humilde, disposto a aprender e sempre aí à disposição. Você vai longe, tenho total certeza disso. Que Deus abençoe sua carreira, que Deus abençoe seus projetos e seus planos. Estou muito orgulhosa de te ver, viu, meu colega? Estou muito feliz mesmo. Sou sua fã, você sabe disso. Sou sua fã, de verdade. Muito obrigado, minha linda. E agora vai descansar, três horas não é fácil. Não é fácil, não. Obrigado pelas palavras, eu estou até emocionada aqui. Imagina. Mas, obrigada. A conversa que a gente teve mais cedo foi muito positiva também. Obrigado e eu espero que tenham sempre profissionais e amigos como você para nos segurar aqui, não nos deixar, se achar que é alguma coisa, porque tudo isso é Deus quem faz. Amém. E principalmente a nossa diretoria que tem confiança total em cada um de nós, viu? Ele em primeiro lugar, que aí o resto a gente conquista. Vamos embora. Tá certo, Nayandra. Parabéns, Luiz, mais uma vez. Parabéns a todo o elenco. Meninos, vocês também brilharam hoje demais. A gente estava só acompanhando. Estou só aqui brechando. Tá certo, então. E agora a gente vai para onde? A gente vai para o destaque, não, já? Já vai encerrar? Ah, tá certo, então. Aí, peraí, vai quebrar aqui. É alugado isso aqui, não é meu não se quebrar. Gente, amanhã tem mais Alerta Nacional, Alerta Amazonas. A gente vai estar aqui de novo, viu? A gente vai estar aqui de novo, trazendo o melhor conteúdo, o melhor jornalismo para você. Muito obrigado. Amanhã estamos juntos. Valeu, Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.